Um amigo me perguntou por que ele deveria vir no congresso do ATTD. Eu acho que é muito simples. Por que vir nesse congresso? Por que nele? Em dois dias nós vamos abarcar todos os assuntos mais importantes da tecnologia em diabetes. Coisas que os nossos pacientes nos perguntam, coisas que a mídia está falando e todo o material, todos os instrumentos que nós temos à disposição para melhorar o controle dessa doença, que se não for tratada adequadamente pode ser tão grave. Nós esperamos você e os seus pacientes também esperam que vocês estejam lá para que vocês possam dar respostas, para que todos nós possamos dar para eles respostas melhores quando eles nos perguntam o que a tecnologia tem a oferecer no tratamento da sua enfermidade. Então, esperamos vocês lá, para que todos nós possamos sair médicos com mais informação, com mais recursos para atender nossos pacientes. Até lá! Tchau!